Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames e bem-vindo a mais um vídeo aqui onde nós vamos reagir ao novo gameplay da Gamespot, que eles postaram aí há uns dois, três dias atrás. Me mandaram aqui e eu agradeço demais porque eu não tinha visto. Então vamos dar uma olhada lá. De cara a gente já vê esse lanceiro místico com a lança na capa bugada e vamos lá, né? Bora lá! Vamos ver o que que tem. Obviamente, mais uma vez, é lanceiro místico e arqueiro mágico, mas vamos lá, vamos ver. Galera, olha a profundidade, mano. Olha esse terreno. A hora que o cara vira para lá. Cara, é enorme, mano. E está vendo lá saindo fumacinha lá? Acho que dá para ir até lá. Tem um canyon no meio. Ah, olha que legal. Vocês viram aqui logo no início o peão? É assim que eles faziam no teste, galera, que eu fiz. Está vendo ali que tem uma mãozinha do lado do nome do Mike? Ele é o peão que está liderando a vanguarda, né? Ele está liderando o grupo. Então nós estamos... Nossa. O jogador aqui está seguindo esse peão que está levando ele para algum lugar específico. E uma menção honrosa para o gafanhoto voando aqui. Olha lá, mano. É um gafanhoto, velho. Legal. Olha lá, olha lá. Aqui, olha lá. Vamos embora. Que isso? Que isso, mano? Ah, é morto vivo, mano. Olha, é morto vivo, galera. Eles estão de noite. Ou saindo da noite, pelo menos, agora, né? Azarpia, filha da mãe. Ô bicho peçonhento. Nossa, galera, eu tenho aversão a isso. Olha que legal, mano. Ele soltou um poder de paralisia, mano. Ele soltou, olha lá, ó. Ele soltou aquele poder de paralisia. Por isso que eu falo, essa classe é da hora, ó. Jogou a paralisia. O bichinho travou as asinhas assim, ó. E caiu duro, velho. Caiu mais duro que cabelo da criançada na época que passava neutro, mano, ó. Olha lá, a telinha de rank de vocação. Olha lá, subiu de rank. Então, realmente, são nove. São nove. Legal. Olha o ogro, taradão, lobisomem. Cara, esse golpe aqui é do caramba, mano. FAL! E aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deve ser algum encantamento do mago, deve ser alguma coisa de proteção, está vendo essa bolinha que está rodando ela? O arco fica vermelho, um detalhe que eu não tinha notado é que o arco muda de cor mediante o tipo de ataque que você dá, né? Ela tocou um ataque de fogo, o arco ficou vermelho. Uma pode ser certamente chamada uma vitória resumida. Desigualado não tem, mano. É isso mesmo e vamos. Opa, chegou um grifo. De 5 vidas. Tomara que eles mostrem esse gameplay sem corte, mano. Eu estou vendo pela primeira vez com vocês, tá? Olha isso, mano. Você manda as flechas lá, arregaça. Enquanto isso, a galera tem que ficar aqui embaixo esperando. Nossa, mano, esse arqueiro está zoado, hein? Mira lá no bagulho, mano. Minha nossa, velho. Aê, pega. Aê. Mano, a movimentação do grifo é do caramba, né, mano? Foi embora. Foi embora? Foi embora. Foi embora. Foi embora? Foi embora nada. Foi embora nada, é. Mano, o cara está mirando para o outro lado, velho. Olha lá, você está atirando para cá, mano, para a câmera? Olha o GameSpot. O cara está atirando no cameraman, pô, não? Olha o grifo lá. Ai, caramba. Boa. Dá para ver que essas flechas de fogo danificam bem o bicho, né, mano? Uma coisa que eu notei aqui, galera, que está muito evidente para mim, lembra do lance de FPS? O FPS, prestem bem atenção. O FPS, prestem bem atenção. Quando a câmera está focando na terra, em várias coisas no mapa, o FPS cai pra caramba. Quando a câmera sobe e foca, né, por exemplo, só as coisas que estão no céu, que quase não tem ambientação, aí dá aquele boost de FPS, porque tem pouca coisa na tela. Prestem atenção, toda vez que aparece o grifo nesse ângulo aqui que vocês estão vendo, ó, fica fluido demais. Ó, tá vendo? Aqui está mais baixo o FPS, ó, tá baixo. Tá baixo. Ó, tá baixo. Na hora que mira pra cima, ó, 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 ó como sobe o frame. Fica rapidão. É, vai ser isso mesmo, caras. Isso aí vai ser o jogo inteiro, pelo jeito. Eles estão penando com esse grifo aí, hein. O cara é grudado no rabo do mundo. Tá da hora esse gameplay, tá engraçado. Mas é bonito o bicho, né, cara? Ó, metade, quase metade da vida. Nossa, velho. É, mano, quando stunna o bicho, cara, tem que aproveitar. Já foi um life em dois tiros, mano. Ó, stunou. Vocês viram que o personagem stunou, ó, aí fica cansadão, ó, ó lá. Não consegue se mover. Ó a barra de estamina lá embaixo. Já foi pro saco, tá vendo? Aí cresceu de novo um pouquinho. Nossa, que lambança. Vocês veem como cai bastante o frame, cara? Por conta dos elementos, as coisas. Ó um sauriano ali embaixo. Nossa, já era esse grifo, velho. Já era. Da hora, da hora. Da hora, da hora, da hora. Mais um gameplayzinho aí de Dragon's Dogma pra gente poder acompanhar. E assim, galera, é aquela coisa, né? Cada gameplay, eu gosto de trazer react de gameplay, né? Porque é um vídeo a mais no canal, claro. Mas é porque a gente acaba vendo coisas que antes não tínhamos visto e debatido junto, saca? Pô, qual foi o vídeo que você viu o arqueiro mágico atirando no cameraman? Esse foi o primeiro, então... Mas legal, mano, legal. O ogro caindo no penhasco também. Enfim, espero que vocês estejam gostando. Tirem suas dúvidas, comentem no vídeo. E tá chegando, mano. É essa semana, galera. É essa semana. Nós vamos aqui virar em Dragon's Dogma. Comprar café a rodo pra ir tomando aqui, né? Vai madrugar, vai ter corujão do Lio. Vocês se preparem. Vamos lá, tira-tei. Tchau. 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 Obrigado.